Pra onde caramba levaram Ezequiel? Eu não sei, talvez tenha dado informações sobre a Rosário e decidiram agir imediatamente. É, mas por que não ligaram? José Luiz é chefe de polícia, vou te relembrar que também foi da marinha. Ele sabe o que fazer numa situação como essa, relaxa e toma uma cerveja. Não pode passar por cima da minha autoridade, pra isso há um protocolo pra que as coisas deem certo. O José Luiz sabe o que faz e com certeza está agindo com o objetivo, que é salvar a vida da Rosário. Que que há Demetrio? Não era esse o objetivo? Ah, meu amor, que bom que você chegou. Você está bem? Precisa de um café? Demetrio, o que deu em você? Pra que esse cinismo todo? Por que você não ligou pra gente? Pra sua informação, o Alessandro e eu estávamos procurando a Rosário e a encontramos. Onde ela estava? Numa cabana, perto do caminho da víbora. E o Alessandro? Ele está bem? Sim, sim, todo mundo está bem. Tanto o Alessandro quanto a Rosário já estão em casa. Estão seguros. E cadê o Ezequiel? Eu preciso falar com ele. Demetrio. O Ezequiel morreu. O que que é isso? Não, não é verdade. O Ezequiel morreu? Não, 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 não. Por que vocês não ligaram? Fica calmo, fica calmo. Vocês tinham que ter ligado. Fica calmo, Demetrio. Você sabe muito bem que existe um protocolo. Ele não teria morrido se estaria aqui. Demetrio, Demetrio, fica calmo, cara. Ele era o único que podia ser que era. Fica calmo, eu já disse que a gente vai encontrar esse assassino. Fica calmo. Eu te prometo, vamos encontrar esse assassino. Você vai ver. Não, 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 não.